Fala galera, vem mesmo com o Tico Falentrinho, dessa vez pra um vídeo com vocês, muito divertido de Heróis do Amanhã Essa série que vocês vão pra caramba, então já vai deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então só você ir lá e me seguir e voltar aqui pro vídeo, gente E olha só, hoje eu estou aqui com o meu amigo Tiffy, Tifuso, cadê você? Oi amigo, eu tô chegando e eu tô trazendo uma coisa aqui muito boa, você gosta de animal, né? Eu gosto de animal, o que que tem? Meu Deus, para Tiffy, meu, o que que você tá fazendo Tiffy? Eu tô trazendo aqui os animais pra você Ai, meu Deus do céu Você não quer? Tá bom então, tá bom, eu tiro, pode já Não, calma, calma, explica pro pessoal como é que você tá fazendo isso Tiffy, nem eu tô entendendo direito É meu amigo, eu estou aqui com a pedra da alma Você tá, não, você tá brincando com a minha cara, deixa eu ver na sua mão Aqui ó Ô Tiffy, deixa eu ver na minha mão aqui, deixa eu ver de mais de perto Não, você falou na sua mão Na, na, na minha mão então, deixa eu ver na minha mão Não, na, na sua mão, no caso minha Não, calma, calma aí, isso não fez sentido nenhum Não, 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 ô Tiffy, calma, calma, calma Aonde que você conseguiu ser pedra da alma? Ó, amigo, nem eu sei, amigo, achei no chão Ah, sei, tudo bem então, Tiffy Tudo bem então, mesmo assim, ela não tem o poder, a minha alma, a minha joga do poder Para de fazer isso, Tiffy, tira esses bichos daqui Tá bom Ou não sei o que eu mate Mata aí Você tá duvidando? Eu posso matar qualquer bicho aqui, ó Mata Tô vendo Aqui tem coragem Como é que você multiplicou a blusinha? É, moleque duro, agora tem um monte de blusinha pra nós Você, Tiffy, essa só, essa joia da alma, ela tá, ela tá, ela tá multiplicando a vida, Tiffy, isso daí é errado É, multiplica a alma da pessoa, né E se eu fizer 40 bilhões de você? Não, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, graças a Deus isso daí não existe Ai, meu Deus do céu Mas, sorte que não dá pra levar você, velho Opa Não, não, que bom que não tem, né Mas É, porque você é muito gordo, você não passa, não entra na joia Eu vou te matar, Tiffy Eu vou te matar, Tiffy, você não fala isso Você não passa na joia Eu tô sofrendo, moleque, eu tô entendendo isso Eu vou te matar com a minha joia do poder, Tiffy, você não Eu tô entendo no meu poder, Tiffy Já soltei, já soltei, já, Tiffy Eu vou trazer um monte de animal pra dentro de sua casa, você tem certeza? Você tá com a... do estranho, que ela é verde Tipo, parece a... do joia do Agamotto, tá ligado? Do quê? Pingente de Agamotto? Eu acho que é esse o nome Que é o do Doutor Estranho, você não sabe não, Tiffy? Não Meu Deus do céu, você não conhece o Doutor Estranho? Conheço, meu tio Não, não, pior que você... sabe qual é o nome do verdadeiro Doutor Estranho? Ah Steve Estranho É o nome verdadeiro dele, é o nome dele mesmo, tô falando sério Meu, a gente tá falando meu tio? Não, não, eu tô falando sério, o Doutor Estranho, ele é um dos Vingadores Não, ele é bem dos Vingadores, ele é quase um Vingador E aí, ele tem uma joia da... da... uma joia do infinito, que é a joia do tempo Só que a sua não é a joia do tempo, né? Porque senão ela poderia envelhecer as coisas e enjuvenescer Inclusive, Tiffy, eu tô vendo que alguém usou a joia do envelhecimento em você, você tá bem velho Inclusive Isso aí... usar a pedra do engordamento, porque meu amigo... Cadê a coquinha? Ô, Tiffy, para de ficar botando esses bichos aqui dentro de casa, meu Deus do céu, olha isso Tira esse bicho daqui, com a sua joia, vai Inclusive, Tiffy, eu tenho uma joia da realidade aqui, que ela tem um poder muito estranho Que poder? Ela tem um poder que eu não posso utilizar Porque eu tô ligado que ela tem o poder de deixar o pessoal não criativo, né? Só que isso seria minha trapaça, então eu não vou utilizar ela, porque ela faz isso e isso não é legal de se fazer Então eu não vou utilizar Pô, mas vai ser bom, pô Não Porque daí, pelo menos, vai ter criatividade Ô, imagina... calma aí Imagina... Ô, Tiffy, o que você ia falar comigo, Tiffy? Fala comigo o que você queria falar Amigo, sabe o Kraken? Você tá ligado o Kraken? Imagina a gente pegar um Kraken e tacar dentro da casa Mãe, pra quê que eu ia tacar o Kraken dentro da minha casa, Tiffy? Você é maluco? Você eu não sei, mas eu quero, eu vou atrás das lulinhas... Não, volta aqui, Tiffy, não! Ô, Tiffy, pode trazer ele, Tiffy, pode trazer, pode? Pode trazer? Pode trazer ele, eu vou matar ele com a minha joia do infinito, agora que eu vencei Ah, então tá bom, então, eu vou tentar achar ele aqui Tomara que ele destrua a sua casa Você não fala isso... Ô, mas agora que você invocou um monte de blusinha, Tiffy, a gente precisava fazer alguma coisa pra proteger elas Porque elas não podem ficar soltas por aqui, né? Então eu tive uma ideia... Ah, eu já sei, vamos fazer um guarda-roupa Guarda-roupa... Ah, que merda! Eu tive... Vou fazer um guarda-roupa pra ela, fazer um guarda-roupa de 101 cabides aí Ué, você quer fazer um negócio pra guardar as blusinhas? Guarda as blusinhas onde? Na gaveta? Aí vai ter que colocar em um monte de lugar, né? A gente tem que colocar o Peter Pan nesse lugar Já que você fez isso, Tiffy, eu tive até essa ideia Tiffy, se por acaso, assim, você encontrar um Kraken de verdade, você me avisa, assim, sabe? Porque... Ah, não, tá bom, eu vou avisar, assim, pode deixar Ah, eu tô com medo Ah, o Tiffy, quando o Tiffy fala isso, eu fico mais medo ainda Porque eu tenho certeza que ele não vai avisar Não vai me preocupar, não Não, você acha que eu não vou avisar? Tiffy, você tá me deixando com medo, Tiffy Ô, Tiffy, você vim com um bicho aqui, desse nível... Eu vou quebrar a sua cara Nossa! Eu vou quebrar a sua cara Eu vou dar tanta barrigada em você, Tiffy, que você vai ficar cego Não, não, aí eu parei, tá bom É, tá vendo? Eu pego pesado mesmo, que eu sou assim É, literalmente Eu pego pesado porque eu sou doido mesmo, entendeu? Pega pesado porque você é gordo Eu não tô gostando O Tiffy tá fazendo bullying, assim, não tô entendendo esse negócio aí Hoje ele tá do mal hoje, eu tô vendo isso Calma, olha só, eu tô fazendo aqui, Tiffy, umas grade pra gente colocar e fazer uma jaula pra eles Nossa, agora que eu pensei, eu fiz uma jaula muito pequena, Tiffy, de vento e quinto maior Coitado, eu vou ficar encolhido É lá, viu? Não, é que elas não eram do seu tamanho, porque se fosse, você tinha que fazer enorme Tinha que fazer, nossa, o tamanho dessa casa aqui não dá pra ela Hum, onde você tá fazendo essa jaula? Eu tô fazendo no terceiro andar da nossa casa No terceiro andar, tá Lá vai ser o lugar onde a gente vai colocar as coisas, nossos bichinhos Ah, certo, entendi Dá pra colocar o Tiffy lá também, mas o Tiffy é Ah, não Eu ia falar que dava pra colocar o C, mas uma baleia dessa só não dá Ah, cadê a coquinha? Vamos continuar fazendo aqui Vai, amigo, eu vou te ajudar, vai Para, Tiffy! Mas agora que eu pensei, você vai me ajudar depois, Tiffy? É só você usar esse poder seu aí, especial É, moleque doido, só respeita aí, já comecei já Mas eu não quero Meu Deus do céu, Tiffy tá louco, tá maluco Pera aí, eu vou matar todos esses bichinhos aqui também Eu explodi Eu explodi, Tiffy! Boa! Ai, não deu Calmei, calmei Para de bater, meu, tô tentando pegar madeira aqui pra botar de volta Tá bom Imagina se eu... Eita! O que você tá fazendo, Tiffy? O Tiffy tá ferrando tudo, ele tá colocando esses bichos muito malucos aí, tá bugando tudo A nossa parede tá bugando tudo, tá colocando dentro da parede Ô, Tiffy, eu tô fazendo aqui, mas eu tive uma ideia É... Eu posso falar minha ideia? Fecha rápido, fecha rápido, fecha rápido Por quê, por quê? Ah, meu Deus do céu, Tiffy! Seu louco! Conseguimos construir a nossa primeira gaiola Não, mas não é pra... Ah, tudo bem Pode ser isso aqui, isso aqui é bacana ter uma gaiola cheia de bicho Tá, mas eu tive uma ideia, Tiffy, que é o seguinte, olha só Bom Ia ser uma boa ideia Se a gente fizesse algum recurso pra defender nossos bichos Porque é o seguinte, se visse algum vilão por aqui Pra cá E tentasse matar nossos bichos E aí? O que a gente faz? Hum... A gente pega mais bichos? Tiffy, que sentimento é esse, Tiffy? Você não sente nada pelos nossos bichos, não? Não Meu Deus do céu, Tiffy, você é muito sem coração, Tiffy A gente não pode deixar os vilão virem aqui e matar nossos bichinhos Porque é só o nosso bichinho, né? Por isso que a gente não pode Mas os vilão não vão entrar no... no... no coisa Ah, quem disse que não? A gente... O nosso... É tipo assim, uma formiga não ia entrar numa jaula de tamanduá É verdade Não, mãe, os vilão iam entrar e falar assim Já que vai afetar o Tiffy, o Nitro Eu vou aqui matar todos esses bichos E aí eu ia ficar... Aí a gente prende eles na joia Já era Mas eu acho que não tem como prender eles na joia Você não consegue prender eu, que sou grande? Aqui que tá... Eu acho que... É porque também não é alto o seu tamanho Pra eu prender aqui ia precisar de um... A pedra do tamanho de um Cristo Redentor, né? De quatro... De quatro... De quatro joias do infinito Mas tem quatro... Quatro é pouco ainda Ia fazer uma escultura do Cristo Redentor só dessa pedra, calma Vai entrar só o dedinho do pé ainda Prende o Nitro Ai... Eu tô imaginando essa cena acontecendo Meu Deus do céu Ô Tiffy, eu tô fazendo aqui um funil pra... Pra fazer um sistema que você vai gostar, Tiffy Você vai olhar, você vai falar Meu Deus do céu, mas que sistema novo, moderno Você vai ver, você vai gostar Ó Então tá bom, eu quero só ver Não, você vai ver aqui, ó Tiffy Você vai ver, você vai gostar É o seguinte, eu tô fazendo... Como é que faz um funil? Pera aí, eu tô lembrando como é que faz um funil Pera aí, amigo Ah... Você pega o full Depois junto com o new Aí fica um funil Ah, mas como eu tô... Eu sou burro pra caramba Eu tava fazendo com pedra É com ferro Pronto É óbvio isso, né? Não, não É óbvio que eu também sabia disso, né? Eu tava só fingindo pra ver se eu sabia também Ah, não Claro, obviamente É óbvio, né? Cê acha que eu... Cê acha que eu ia fazer isso aqui de propósito? Tá doido? Ah... Você... Logo você Logo eu Exatamente Logo eu Calma aí, eu tô fazendo aqui, Jeff Eu vou fazer dois cartões de entrada Um pra você E um pra... Pra... Pra mim Eu ia falar... Eu ia falar um pra mim, um pra mim Só que não deu certo Ah... Egoísta! Ah, eu não sou egoísta Mas você Tá querendo dar... Dar nossas... As nossas cobras pro... Pro vilão? De mão dada? É que tá, meu amigo Eu não posso clonar as cobras? Cê não pode clonar as cobras? Eu posso? Não posso? Eu não clonei uma de blusinha? Ah, mas por que que cê falou que não podia? Não, eu falei que eu posso Eu falei assim... Eu... Cê não entendeu Não, não... Cê falou assim... Não posso clonar as cobras Tipo... Não, eu falei assim... Ah, eu... As cobras, então Cobas Cobas Eu tô tentando... Eu não sei como é que faz cartão, tipo Eu tô tentando fazer cartão aqui Só que... Por algum motivo eu não consigo ver a ressa... Ah, aprendi! Meu Deus do céu Eu tava fazendo ao contrário do que era pra fazer Tinha que fazer um e eu fiz outro Ô, Tiffy, cadê você? Nem eu sei, amigo Não, não... É... Volta aqui... Volta aqui na... Na... Naquele lugar onde a gente tava Pra prender os bichinhos Inclusive, eu vou pegar você, Tiffy Cê consegue prender as cobrinhas de volta Não consegue? Hum... Sim Isso mesmo consegue Ah, tá, que bom Eu já fiquei tipo... Meu Deus do céu, será que ele não consegue fazer? Então... Meu Deus do céu, onde que eu tô, velho? Ô, Tiffy Onde você foi parar? Você foi pra onde? Eu não sei Eu não sei Ah, então... Eu tô volto pra cá, ué Tô tentando Ah, então... Ou você morre e você volta pra cá também Também isso daí é uma boa opção Calma aí Calma aí Eu tô... Eu acho que eu já achei a casa, hein? Tiffy, eu acho que está pronto o nosso sistema hipersecret supremo Eu sei que você ia falar sistema solar É gringo, é gringo Ele fala... Super... Não, gringo Ah, você é gringo agora? É... 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 Olha só, finalmente... Fala pra pipa aqui, grafo em inglês então Eu coloquei o cartão errado! Errado! Ah, não, pera Funcionou... Ah, tá... Funcionou, pera aí Eu colo... Eu fiz o errado, mas eu coloquei... Deu certo Que bom Deu certo? Sim, sim É... Eu acabei fazendo o cartão do número errado Mas eu acho que superior funciona É porque eu fiz, sem querer, número 4 O vilão entrou? Ah, não... É o Tiffy Ah, também É eu, é eu Ah, tá... Tô bem cá, Tiffy É porque eu vi um fogo e falei... Meu Deus do céu, entrou um vilão Ô, Tiffy, volta aqui Sobe aqui, sobe aqui Tá bom Tô com medo que eu vou... Só que... Só que não tem... Na verdade eu tô descendo aí Tiffy Ui Por que que tá cheio de animais aqui em cima? Eu tava numa festa aqui do... Do... Torre do jovem titã, tô entendendo Caraca, tem um monte de animal mesmo Tem até baleia Eu não falo nada Eu não falo Eu vou voltar pra... Pra meu negócio ali Vou voltar a fazer meu treco E eu vou pegar meu cartão de volta Porque o Tiffy não merece meu cartão Além de me chamar de baleia Ele fica perdendo os bichos aqui dentro de casa Ele tá achando que... Ele tá virando um Richard Aventureira Isso eu tô vendo Ele tá aqui, ó Ah... Se não vai dar o cartão, né? Não, você já pegou o cartão aí, ó Ah não, eu tô com o cartão aqui na minha mão Não, eu não vou te dar o cartão Ah... Não vai dar o cartão? Entendi Não, eu tô com medo Vem cá Toma aqui o cartão pra você, Tiffy Pode pegar o cartão Cadê? Toma aqui o cartão aí, ó Na frente de casa Pode pegar pra você, Tiffy A vontade Ah, entendi Pensei que eu não ia poder pegar Não, não Longe de mim fazer isso com você, Tiffy Tá doido? Eu só jogo definido aí Óbvio que eu vou deixar você ficar com o cartão Você é uma pessoa confiada Assim Gosto de você Ah... Entendi Entendeu? Ó, tem um pouquinho de animal aqui Vou prender já os animais aqui em cima, tá ok? Não Não é pra prender animal aí, Tiffy É pra gente prender cobra Pra isso que a gente fez esse negócio aqui É a jaula de cobra, entendeu? Tipo uma jaula secreta de cobra Ah, entendi Eita Você quebr... Meu Deus do céu Tiffy, ele tá quebrando o negócio Tá ferrando tudo aqui, Tiffy Ah, eu tô tentando ajudar, tá ok? Não, ajudando quebrando as coisas Não ajuda, né? Você bota animal em todo lugar aí É, não Eu vou, eu vou ajudar Deixa eu pensar um jeito de ajudar aqui o Nitro Eu vou tacar todo animal ali Onde que... Todo animal que eu vi na minha frente Eu vou tacar dentro da casa Que ajuda é essa? Hum... Eu tô vendo ajudando Aí, tacou... Foi você que tacou isso aí Ó, e eu sabia Eu sabia Calma... Nunca Eu vou fazer o seguinte, ó Ó, a jaula, ela tá cheia e pronta, Tiffy Agora que ela tem segurança lá fora Aqui não precisa ter tanta segurança assim Tiffy Certo Pronto Eu exterminei o seu bichinho Antes de estimação Ele tá... Ele... Ele tá nascendo morto Ha, 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 ha Bem feito, tá vendo? Fica aí, ó Fazendo suas brincadeiras comigo Ah, vou pegar mais uns animais aí E tacar aqui dentro Não, 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 Tiffy, olha só Já que você está aí Vai pegando as cobras Vai colocando aqui pra... Pra me ajudando então Que é muito bom Tá Só que... Só que aí que tá, amigo A cobra, ela é que tá Hum... Ó... Calma... Sai Peguei o... Peguei o... Peguei o Richard Tiffy Alguma cobra morreu A Richard morreu Relaxa, vai pegar mais A Richard... Relaxa-se Não seja por isso, não é Pega mais Tiffy... A Richard morreu, Tiffy O modo assiste de morreu Essa questão, Tiffy Cadê o Richard? Ah, Richard! Aventureiro! Olá, amigo! Pega o Richard, Tiffy Ah, eu tinha uma ideia Vou levar... Deixa que eu levar ele manualmente O Richard eu vou levar manualmente Porque ele merece Ele é o primeiro bicho Que a gente tem vindo na série aqui Ele é a primeira cobra Inclusive não faz nem sentido, Adriano A gente é herói A gente tem cobra E que herói tem cobra, né? Nós É verdade A gente é os heróis Por isso que a gente é herói da manhã Porque a gente é futurístico É, obviamente Ai, pronto Pior que o Richard Ele tá levando dano por causa disso Pera aí Vamos lá Ai, meu deus Cadê o Richard? Ah, ele tá aqui Eu tinha perdido o Richard já Tem... Calma aí O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Boa Agora tem outro Richard aqui fora Esse Richard aqui é impostor IMPOSTOR Matei Na verdade isso aqui era o verdadeiro Não Não, pera O verdadeiro eu peguei e coloquei ali Eu acho Não O verdadeiro acho que eu vou me matar Não, não Tururu Tiff, a sua joia definida é muito confusa Tiff, você tá me deixando tudo confuso Não, não Sabe o que eu vou fazer com você? Ah Não Eu gostei dessa joia, eu não vou fazer nada não Deixa quieto Eu ia te matar Mas deixa quieto Ah, você ia me matar? Não, não Sua joia é muito legal, Tiff Essa joia aí é a pior coisa que eu tive na minha vida É a joia que atrapalha tudo Porque essa joia aí, ela ferrou tudo Porque o Tiff agora consegue colocar animais por aí E agora a minha jaula, ela... Ela tá cheio de animais estranhos Porque o Tiff colocou a alma dali Só que eu não tenho certeza, Tiff Será que esses animais, eles somem? Não sei Tipo assim, pensa comigo Tipo, é uma alma assim, né Sei lá, o ciclo da vida é meio estranho Ô Tiff, você pode deixar eu ver essa joia mais de perto e vim ver como é que ela é de perto? Só abre ali o negócio de novo, a porteira aqui Na verdade pode deixar que eu abro Então vai lá Meu Deus Tiff, você tá lotando aqui? Meu Deus Tiff, tá maluco Pronto, agora sim Tem vaca pra todo lado É, agora... É... Eu não sei, né Não tem... Pra que vai querer ter vaca agora que eu pensei? Que herói? A gente é herói fazendeiro aqui? Vamos lá, planta Vamos lá, cuida das vaquinhas Isso não faz sentido, amigo Ou será que faz? Eu não tenho certeza É, mas fazer o que, né, gente? Esse daqui Ele foi o vídeo que a gente fez aqui A gente revelou também que o Tiff, ele tem uma pedra do infinito Ele tem a joia da alma Isso daí é uma coisa muito ruim e muito boa E também agora a gente tem um lugar setinho pra gente colocar blusinhas, pessoal Essas cobras Inclusive a gente vai ter que pegar aquelas cobras lá e colocar pra cá já Mas, pessoal, olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo no like Compartilha com seus amigos Um beijo de braço Valeu, falou E tchau, gente Fui! Falou! Tchau, tchau Tchau, tchau